Tá, mas e aí? Aí você teve que descer, né? Aí eles me colocaram numa sala, aquela que quando as pessoas vão viajar, é, viagem internacional. Aí eles acharam que, eles acharam que eu tendo comidinha, tudo ia passar ali na sala VIP, né? Não, mas calma aí, eles queriam te botar ali para quê? Para resolver. Para você ir no próximo? Aí é isso que tá, gente. Eles queriam me colocar em outro avião, da mesma companhia. E eu falei, mas espera aí, se o erro é a minha moto, por que vocês vão me colocar em outro avião? Porque era o comandante, entendeu? E aí já mostra muito. O erro era o comandante, porque ele não quis me levar. Não é a companhia aérea. Nossa senhora. E você chegou a conversar com alguém assim, nessa companhia, depois? Falei, falei. A boca com todo mundo. Não, eles me mandaram mensagem, mas eu achei a desculpa deles muito esfarrapada. Eu tô sincera hoje, viu? Mas eu achei mesmo. Que eles falaram assim, que a ANAC entrou em contato comigo. A ANAC é onde a tabela do que você pode levar ou não para o avião entrou em contato. Falou que ia falar com ele. E assim, é um despreparo enorme de todos da equipe. Porque, gente, o comandante fazer isso, é ele que manda. Então, ele era o primeiro a falar, entendeu? A saber. E ele falou para as pessoas do avião que o voo ia demorar por conta de falta de papel. Ele não quis explicar por que que foi. Falta de papel? Aham, ele falou. Gente, a gente vai atrasar um pouquinho por uma falta, por um papel que tá faltando aqui. E eu já tava pra quebrar. Fala, você quer o papel? Fala, falta. Aí eu peguei, eu abri toda a informação da minha moto. Falei assim, aonde que tá falando aqui que eu não posso voar com ela? E você já voou outras vezes. Você foi pra lá. Pra mesma companhia. Nossa, gente. É pra subir o sangue e ficar nervosa mesmo. É ir pra se estressar. É, exatamente. E assim, foi humilhante, porque todo mundo do avião vendo aquilo. E assim, eu atrasando não só o meu voo, mas a vida de todo mundo que tava lá. Eu não, né? Eu não, né? É o comandante. Atrasa um voo, depois vai virando uma bola de neve, né? Sim, sim. E aí, como que foi resolvido isso? Aí a gente foi pra sala VIP depois de 30 horas, né, mãe? Ele voltou pra conversar com a minha mãe. Mas não foi o cara que tinha sido grosso, não. E aí, eu voltei. Eu voltei na mesma companhia aérea. Agora, que sentido que faz? E deu certo. Eu não ir naquele avião e eu ir no próximo. Já tá explicado. Não tem o que falar. Então, assim, e deu certo no outro. E aí, eu voltei.